Vem na minha direção Há dias que estou a reparar Quem queres dispensar Roubas a minha atenção Aprecio o teu dom de tornar Complico o meu falar Numa total confusão Confesso que sou de imaginar Que te vou encontrar Me sobe à boca a pressão E falas de ti E falas do tempo Prolongas o momento Tão simples cumprimentar Falas de dia Falas de noite Eu sei que responda Perdido no teu olhar É certo que sempre ouvi dizer Que o teu querer a fazer Vai um imóvel esticão Mas haverá quem possa negar Que o querer é poder E eu nunca é uma invenção Eu sei que este nosso cruzar Pode até nem passar De um capricho sem valor Mas por que raio em ti evitar Se esse teu ar Me trouxe ao sangue calor E falas de ti Falas do tempo Prolongas o momento Tão simples cumprimentar Falas do dia Falas do dia Falas da noite Nem sei que responda E falas do dia Falas do tempo Prolongas o momento Tão simples cumprimentar Falas do dia Falas da noite Nem sei que responda Perdido no teu olhar 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 Amém.